Aí! O comando é nosso! Esse é o som do povo, droga! Só aquecendo, só aquecendo! A pegada de prostituta! Que balanço é esse, Ricardo? Segura, segura na rua! Tinga, 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 tinga! Vai, 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 vai! Esse é o som do povo, droga! Que balanço é esse, Ricardo? Machuca, 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 machuca! Ê, 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 ê ê! Úo! Ê!! E aí, neguinha! Você quer de frente, ou quer de costas? Portal do Arrocha! Eu posso te ensinar como se domar cachorra, não tem meia pá Se quiser aprender, eu posso te ensinar como se domar cachorra, não tem meia pá Primeiro passo, é bem fácil, você estala os dedinhos Sacode o rabinho Sacode o rabinho Eu posso te ensinar como se domar cachorra, não tem meia pá Se quiser aprender, eu posso te ensinar como se domar cachorra, não tem meia pá Primeiro passo, é bem fácil, você estala os dedinhos Sacode o rabinho Sacode o rabinho Mais um aqui é sucesso E é nossa Esse é o som do povo Olha o rabinho, olha o rabinho Vou fazer uma pergunta, quero ouvir sua resposta Como você prefere, de frente ou de costa? Fazer uma pergunta, quero ouvir sua resposta Como você prefere, de frente ou de costa? Ela gosta de frente, ela gosta de frente, ela gosta de frente, ela gosta de frente Ela gosta de gosta, ela gosta de gosta Se quiser aprender, eu posso te ensinar Como se não é cachorra, não tem me amar Se quiser aprender, eu posso te ensinar Como se não é cachorra, não tem me amar Primeiro passo, é bem fácil Você estala os dedinhos, sacode o rapinho 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 Quebra, quebra, quebra Aí, sucesso Aprendeu meu brother, cadê as cachorrinhas, cadê, 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 cadê Que viara de escarota Já desceu com a mão no chino, já desceu com a mão na charanga, já desceu com a mão no vectra, agora desce com a mão na chana Desce com a mão na charanga, desce com a mão na charanga, desce com a mão na charanga, desce com a mão na charanga Desce com a mão na charanga, desce com a mão na charanga, desce com a mão na charanga, desce com a mão na charanga Sucesso! Desce com a Moraxana 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 Toma! Toma o meu carinho Toma o meu amor A minha atenção Toma! Toma o meu carinho Toma o meu amor A minha atenção Toma! Toma! Toma que é de graça Toma! Toma que é de graça Toma! Toma que é de graça Quero te dar Quero te dar Quero te dar Eu quero te dar 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 O meu carinho, o meu amor, a minha decisão Esse é o som do povo Droga, 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 droga O telefone de contato é o 75-9134-0245 Aí, lacraia doido Essa é pra aquelas menininhas, hein Quando ela desce, quando ela sobe 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 Machuca, 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 machuca Passa nela, passa a mão na cara dela Passa a mão na cara dela Passa nela, passa a mão na cara dela Portão do Arrocha Prepara que a baixaria começou Quando ela desce, quando ela sobe 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 Machuca, machuca, machuca Passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa a mão na cara dela Chora, chora, chora O telefone de contato é o 75913402457191856743 Aí! Você tá ouvindo o som do campo? Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Vamos de volta na pegada, esse moleque é bam, bam, bam Quero ver as famílias na posição da roca Vamos de volta na pegada, esse moleque é bam, bam, bam Quero ver as famílias na posição da roca Toda hora, todo instante vive ligando pra mim Amor, eu quero, hoje estou afim Mas pra fazer a posição depois não diga eu sou ruim Vou fazer amor gostoso se deve perder de mim De tanto fazer comigo, ela sentiu que é pressão Espalhou para as amigas a nova posição O comentário da novinha ensaiou para gerar Eu faço amor gostoso, é de sete mãos Mas ela ficou curiosa, a culpa não é minha não Deixou o seu marido, tá com a barra posição Vamos de volta na pegada, esse moleque é bam, bam, bam E quando vai pro Maturi só quer na posição da roca Aham, 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 aham Quando vai pro Lago Azul só quer na posição da roca Aham, 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 aham E quando vai pro Estilo só quer na posição da roca Aham, 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 aham E quando vai pro Hollywood está na posição da E quando vai pro você que sabe só na posição da Quando vai pro hidromassagem só na posição da Aham, 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 aham Este é o sonho do mundo, droga, droga Viva a posição da Ou você pode falar mal Dizer que eu me acho, mas no fundo paga mal Porque não tiro o olho, tudo bem, é normal Você tem, é bom gosto, tem um monte de mim Eu sou gostoso, 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 gostoso Aí, quebra, quebra Gostoso, 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 gostoso Este é o sonho do mundo, droga Você pode falar mal Dizer que eu me acho, mas no fundo paga mal Porque não tiro o olho, tudo bem, é normal Você tem, é bom gosto, tem um monte de mim Você tem, é bom gosto, gostoso, 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 gostoso Quebra, quebra Gostoso, 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 gostoso Gostoso, 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 gostoso Aí, Ricardo, joga na onda, eu vou explicar Ou você pode falar mal, dizer que eu me acho Mas não pudo pagar pau, porque eu não tiro o olho Tudo bem, é normal, você tem, é com gosto Tem um bote de menina que acha que eu sou gostoso Gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Que acha que eu sou gostoso Esse é o som do fogo Na calada da noite O frange vai te pegar Quebra, quebra, quebra Um, dois, o frange te pega depois Três, quatro, o frange te pega de quatro Um, dois, o frange te pega depois Três, quatro, quebra, quebra, quebra Não puja, o frange vai se pegar 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 Não fuja, o Fred vai se pegar Não fuja, o Fred vai se pegar Não fuja, o frete vai se pegar Não fuja, o frete vai se pegar O frade te puxa e te ponha Só se você correr O frade te puxa e te ponha Sexta-feira 13, agire o frete Aí 1, 2, o frete te puxa depois 3, 4, o frete te pega de 4 1, 2, o frete te pega depois 3, 4, o frete te puxa de 4 Não fuja, o frete vai se pegar 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 Quebra, quebra O frade te puxa e te ponha Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Pro funcionário não, só pro patrão, só pro patrão Corrente de ouro, relógio cortado no braço com a grana na mão Lá vem o patrão, corrente de ouro Relógio cortado no braço com a grana na mão Lá vem o patrão, uma barca pra dar um rolé Abre o dedo solar, só vai dar Eu e ela, a barca pra dar um rolé Abre o dedo solar, só vai dar Eu e ela, ela quer blusa da Armani Ou solta no isquitão Ela dá pra nós que nos é patrão Ela dá pra nós que nos é patrão Ela dá pra nós que nos é patrão Corrente de ouro, relógio cortado no braço com a grana na mão Lá vem o patrão, corrente de ouro Relógio cortado no braço com a grana na mão Lá vem o patrão, uma barca pra dar um rolé Abre o dedo solar, só vai dar Eu e ela, ela quer blusa da Armani E forçado no isquitão Ela dá pra nós que nos é patrão 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 Nós que nos é patrão Chora, chora, chora Ela dá pra nós que nos é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Nós que nós é patrão Olha a contradição Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contradição Aí, Ricardo, que solinho descarado é esse? Ô, não Pro secretário, não Não Ô, não Pro secretário, não Não Ela dá pra nós que nós é patrão 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 Olha a contradição Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá, ela dá, ela dá Ela dá pra nós que nós é patrão Chora, chora Só pro patrão, só pro patrão Aí Esse é o som do povo, broda Fui em quejazeiras, de API, em Gomadeira Tuibui na ribeira, vira já, pra ver se encontrava Aí menina, eu fui Canta, canta Fui em quejazeiras, de API, em Gomadeira As meninas de Porto Seguro já tão pronta Fui em quejazeiras, de API, em Gomadeira Tuibui na ribeira, vira já, pra ver se encontrava A menina pra se encontrava A menina de Itabuna já tá pronta, pra se encontrava Minha idade, Porto Seguro Senta, ela senta, ela senta Aí, vai começar a violeira Swinga, 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 swinga Aí, bem, não deu que nem hoje piranha Não me arranha não, bem Eu vou tomar banho de rio, ou por favor não me arranha Eu vou tomar banho de rio, eu vou pensar com a empiranha Eu vou tomar banho de rio, 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 eu vou tomar banho de r de rio, eu vou pescar com pepiranha, eu vou tomar banho de rio, eu vou pescar com pepiranha. arroia, 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 arroia. Aí! O telefone de contato é o 75913402457191856743 Quebra! Aí ó, pouca de oito, dez da manhã e cinco da tarde Vá, 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 vá Forteiro do Arrancha Esse é o som do povo Proga, 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 proga Lá de casa dá pra ver, ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver, ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver, ela subir, ela descer Em frente a alguns custão, logo, logo vai passar O pior vai se viar, ela começa a se achar Frente a construção, tudo logo vai passar O pé Ela passa uma bunda empinada Toda empinadinha Ela passa uma bunda empinada Toda empinadinha Toda empinadinha Ela passa uma bunda empinada Toda empinadinha Pinoque, pinoque, piloca Pinoque, pinoque, pinoque Ó, 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 ó Vinos que, vinos que, vinos que, vinos que, vinos que... Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Em frente à construção Logo, logo vai passar O peão vai se brilhar Ela começa a se assar Em frente à construção Logo, logo vai passar Ela passa com a pudepinada Toda empinadinha Pino aqui, pino aqui, pino aqui Pino aqui, pino aqui, pino저 E tira a bunda negona da rua nova Todo dia eu flagro, oito, dez da manhã, quatro, cinco da tarde Aí, Ricardo! Ela já comeu, já bebeu, se escondeu, andeu e deu Portal do arrocha.com.br Já comeu, já bebeu, se escondeu no meu fumê E o rolê, pra onde quis, sem pensar em ser feliz Mas não é ganhar, fingir que tá passando mal Coligado, mas só toma, vou te botar na geração Em cima e baixo, pro lado pro outro Na frente e pra trás, baixo e mais gostoso Já comeu, já bebeu, se escondeu no meu fumê E o rolê, pra onde quis, sem pensar em ser feliz Mas não é ganhar, fingir que tá passando mal Tô ligado na sua forma, vou te botar na geração Em cima e embaixo, pro lado pro outro Uma frente e pra trás, baixo e mais gostoso E aí, Ricardo! Tudo comeu, bebeu, comeu, se escondeu Humildade e respeito Sem neurose, sem caô Atenção menina solteira O show vai começar Porque o papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou O portão do Arrocha O papai chegou O papai chegou O papai chegou O・u・u・u・u・u・u・u O ôngê chegou O・u・u・u・u・u・u・u・u・u bal O papá chegou, o papá chegou O papá chegou, o papá chegou Esse é o sul do povo O telefone de contato é o 75913402457191856743 E aí, vou largar o doce que eu não sou baú Divaldo, Ricardo, Rafael, tá todo mundo vendendo cê E aí eu tenho quatro originais e pedi aos caras pra vender pra mim Pra fazer o corre Vambora Divaldo, venda, cd pirata e o quarto originais Ricardo, venda, cd pirata e o quarto originais Faça um favor Faça um favor Faça um favor Faça um favor E se vem de quatro pra mim Venda, venda, cd pirata e o quarto originais Divaldo, 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 venda, cd pirata e o quarto originais Gorda, cd pirata e o quarto originais Divaldo, cd pirata e o quarto originais Chora Chora Meu chaco, minha preta, pulho, pulho, morau Deixa eu comer a preta, pulho, comer, morau Vai tomar pau Vai tomar pau Seus olhos têm riqueza Beleza na natureza Que o sabor de mel me leva lá pro céu Seus olhos têm riqueza Beleza na natureza Que o sabor de mel Meu chaco, minha preta, pulho, comer, morau Vai tomar pau Atumabou O telefone de contato é o 7591340245719856743 Eu sou do povo, brother Sinto falta dela, namorar com ela Era tudo de bom Hoje eu vi um amor Eu perdi, acabou Sem querer, renasceu A vontade de ser teu Tava linda, tão charmosa E sublime, ai meu Deus A vontade no meu peito Aquele momento falou Sinto falta dela, namorar com ela Beijos com sabor, ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Tudo que eu sonhei, uma namorada sim Nesse clima romântico O som do povo toca seu coração Seu coração Sinto falta dela Hoje eu vi um amor Eu perdi, acabo Sem querer, renasceu A vontade de ser teu Tava linda, tão charmosa E sublime, ai meu Deus A vontade no meu peito Aquele momento falou Sinto falta dela, namorar com ela Beijos com sabor, ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Tudo que eu sonhei, uma namorada sim Nesse clima romântico O som do povo toca seu coração Seu coração Motão do Arrocha Aí, pra aquelas que gostam de fazer Naquele jeito do motel Eu vou cantando assim, ó Amor de matéu 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 Se me macho, mochicéu 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 E se me faz um musicão Amor de Matal 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 Se me faço um chiqueu Cabe, 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 cabe Se liga aí na ideia, ó Minha pegada é de africano Eu boto pra ver o bagaço Se eu te pego novinha na cama Eu juro, eu mato Eu boto pra ver o bagaço Se eu te pego novinha na cama Eu juro Eu mato, 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 É de africano Eu volto pra ver o bagaço Uhed pego no unha da cama Eu juro Eu mato, 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 mato Vá, vá, vá Eu mato, 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 mato Vá, vá não, vá Eu mato, 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 mato Mato, 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 mato Proada, 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 proada Proada, proada, proada Proada, 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 proada Proada, 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 proada XI, 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 XI... Que som é esse? Esse é o som dos pontos para... Agora é desse jeito Quebra, 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 quebra Pode ser que você Vier me dar um baratinho Eu já sei, tô ligado Barriou o nosso quarto Não tem problema, moinha Dá pra rolar na cozinha Na sala, no sofá Ou na mesa de jantar Se não alagou chão Tu vai no chão, no chão Chão, no chão, no chão Chão, no chão Eu já sei, tô ligado Barriou o nosso quarto Não tem problema, moinha Dá pra rolar na cozinha Na sala, no sofá Ou na mesa de jantar Se não alagou chão Tu vai no chão No chão, no chão, chão No chão, no chão, chão No chão, no chão, chão Aí! Coratino aqui não rola não, hein! Na calada da noite o Grilinho fez cri-cri-cri Não me deixava dormir Ah! Fui pro Italião, tava querendo dormir Lá tinha o Grilinho fazendo cri-cri-cri-cri Fui pro Italião, tava querendo dormir Lá tinha o Grilinho fazendo cri-cri-cri E vou zanei a noite e o pé pra cá faz assim Cri-cri-cri-cri Fazendo cri-cri-cri Cri-cri-cri-cri 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 Cri-cri-cri-cri-cri Cri-cri-cri-cri-cri Cre-cri-cri-cri-cri Quebra, quebra Eu fui pro Italião, tava querendo dormir Lá tinha o Grilinho fazendo cri-cri-cri-cri Fui pro Italião, tava querendo dormir Lá tinha o Grilinho fazendo cri-cri-cri-cri Depois da meia-noite só se sai A paz! Esse é o som do povo Roda, Roda, Roda Sou esquema, sou esquema, sou esquema Kama Sutra Faço em várias posições, mamãe eu te deixo maluca Sou esquema, sou esquema, sou esquema Kama Sutra Faço em várias posições, mamãe eu te deixo maluca Sou esquema, sou esquema, sou esquema Kama Sutra Faço em várias posições, mamãe eu te deixo maluca Sou esquema, sou esquema, sou esquema Kama Sutra Faço em várias posições, mamãe eu te deixo maluca Vai no sassari, curi, curi, curi 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 Chora, 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 chora Tchau, tchau Amor é só de banho Não se engane, não se engane Portal do Arroja, o site oficial do Arroja Amor é só de banho, não queira se enganar Hoje estou contigo, amanhã não vou parar Dos dias eu passava, só quero ser feliz Curtir a minha vida do jeito que eu sempre quis É só botar e tchau, é só botar e tchau É só botar e tchau Amor é só de banho, não queira se enganar Hoje estou contigo, amanhã não vou parar Dos dias eu passava, só quero ser feliz Curtir a minha vida do jeito que eu sempre quis Sou botar e tchau Eu sou botar e tchau Eu sou botar e tchau Rá, 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 r Conspirando, choque, conspirando, choque Quer abrir? Eu faço egg no meu apê Choc, choc, conspirando, choque, conspirando Choc, choc, conspirando, choque, conspirando Choc, choc, conspirando, choque, conspirando Choc, choc, ô Ricardo Meu parceiro, eu tô bolado Soltei X9, cabo eixo atrasalado Ô Matheus, se esboca de cocô Alemão, conspirador, cotovelo, sentidor Como todos eu peito trash, me atém Com trash mal, tô lacinado Deus tá do meu lado Me vem, a inveja que você tem Pra mim não vem, com trash mal, tô lacinado Fique ligado Eu faço egg no meu apê Eu fiz irriscir, que é conspirar Corre via Só, coc, conspirando Só, coc, conspirando Só, coc, conspirando Passo regno meu apê Tô só, só conspirando Tu tá falando mal de mim, meu amigo é o cacete Chupa aqui pra ver sai leite Chupa aqui pra ver sai leite O telefone de contato é o 759134 0245 719185 PA743